E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do Aleman CTV, vamos abastecer a matoca! Vamos abastecer a matoca! A matoca ligou a luzinha, tem que ligar né? Para virar que está acabando né? Vamos abastecer a matoca! Strike Friple 675IR Oh! Os novinhas piram, as novinhas piram nem olham para a moto, essas não se ligam nas motos! Preocupado com outra coisa! Isso aí, tem que se preocupar com outra coisa, não com moto! Moto deixa para as peruas! Brincadeirinha! Não, tem moleque que é viciado em moto mesmo! Então como eu sou menino sério, eu não posso olhar para as meninas! Tem essa maldade das meninas! Ela não me quer só porque eu vim da cidade, cidade! Mete o pendrive nela que ela gosta! Zoei com a música, velho! Escutei a intro do maluco! O que é, Piazê? O que é, Piazê? O que é, Piazê? Dê aí, Piazadinha, beleza? Dezão de gasosa! Será que enche o tanque? Dezão de gasosa? Dezão de gasosa! 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 Vocês viram? Tá vendo a luzinha? Viu? Gasolina milagrosa! Ah, sinal Aqui, ó, sítio cercado Tá olhando o quê? Pega eu Pega eu, chupa eu, namora eu Só zoei Olha lá, olha lá Olha na caixinha Livra essa TBA, chupa Vira lá Ah, vou aproximar TBA, chupa eu, namora eu TBA, chupa eu, namora eu